Música Estamos na Zona Sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Neste bate-papo empreendedor, vamos conversar com duas irmãs, sócias e empreendedoras, que tem um negócio muito especial, voltado para mulheres que passam ou passaram por um processo doloroso, tanto fisicamente quanto mentalmente. Graça, tudo bem? Tudo bom. Qual que é esse trabalho de vocês? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Nós criamos uma loja especializada em mulheres mastectomizadas, né? Mulheres que passaram pelo câncer de mama. Então, nós fizemos uma linha de lingerie específica para essas mulheres, com tecido confortável, com tecido de marca, internamente, em algodão, 100% algodão. Ele tem um espaço para que ela possa colocar a prótese. Não sei se vocês sabem, mas 80% dessas mulheres que são mastectomizadas, não podem mais ter a reconstituição mamária, né? Umas porque não querem, e umas grandes outras porque, clinicamente, elas não podem mais fazer. Então, nós vimos essa necessidade no mercado de criar um produto específico para atender essa mulher, para levantar a sua autoestima, né? Para que ela possa se sentir bonita, sensual e, novamente, se sentir mulher. E, hoje em dia, uma mulher mastectomizada, antes que a Mona Lee existisse, o que acontecia? Ou ela usava um sutiã comum e ela não tinha segurança nenhuma, ela punha a prótese, qualquer movimento, aquela prótese caía. Ou, então, ela usava aqueles topzinhos de ginástica, alguma coisa assim. Mas uma lingerie bacana, uma coisa mais, sabe, sofisticada, que dá para a gente aquela sensação de bem-estar, não tinha. Então, nós criamos essa linha aí para poder atender esse público. Você ouviu a Graça falar do nome Mona Lee. Mona Lee é o nome da loja. É Mona Lee Atelier de Lingerie. Por que Atelier de Lingerie? Porque nós somos, realmente, um ateliê. Nós fazemos ajuste nas peças, a cliente compra. Então, a copa dela é maior do que as costas, faz-se o ajuste para ela. Ou, personalizada, ela quer fazer um sob medida. Então, nós também fazemos um sutiã sob medida, para que ela possa sair daqui totalmente feliz. Como foi, eu quero é isso e é isso que ela vai levar para casa. O nosso sutiã, ele é tanto um lado como o outro, ela pode usar. Ela pega a prótese, coloca desta maneira. Ó, eu vou colocar aqui, super fácil de colocar. Essa aqui é a prótese de silicone para o sutiã. Ó, ela já coloca, tá aqui. Ela vai ficar linda, divina, maravilhosa, facilmente. Ela colocou, ninguém percebe que ela tá. Os nossos cortes também são todos feitos para valorizar isso. Ou seja, onde tem cicatriz, ela esconde. Então, dá aquele ar, assim, fica bem bacana mesmo. Então, ela pega e coloca. E se for na linha Moda Praia? Olha que bacana. Nós temos aqui essa prótese, que é uma prótese polipropileno. Então, o que acontece? Quando ela entra na água, ela escorre. Então, a pessoa também não percebe. Então, elas nadam. Muitas mulheres que fazem hidroginástica vêm comprar com a gente esse tipo de prótese, para elas poderem entrar na água. Então, ela entra, sai. Normalmente, a mesma coisa. A gente fez uma linha de lingerie para... De Moda Praia, bem bonito. Fator solar, 50 na peça. Só tecido de qualidade a gente procurou trabalhar, que é para realmente dar conforto e confiança para essas mulheres. Internamente, elas não têm alergia. É um tecido que não dá alergia. Ela coloca, ela vai para a praia, ela nada, ela brinca e feliz. São diagnosticados, anualmente, 58 mil mulheres com câncer de mama. E a Monali, então, surgiu para ajudar nesse processo. É, a Monali surgiu. É, a minha cunhada, nós temos uma cunhada que é mastectomizada, já vai fazer nove anos. E devido a essa necessidade de não ter... E tudo para comprar era muito difícil. Para você encontrar um lingerie bonito, sofisticado, confortável, não acha. Ou é pós-cirúrgico, ou então, como eu disse, uma... Ai, como é que chama? Topzinho de ginástica. Então, isso daí fez com que a gente olhar, tivesse um olhar mais carinhoso, você entendeu? Para esse público. Tem que trazer conforto, tem que trazer solução para os problemas e para as dores dessas pessoas. Porque a dor, muitas vezes, ela não é a dor física, mas é a dor do coração, é a dor mental. É você saber que você não tem um sutiã, é saber que você não tem um produto, que você não tem alguma coisa. É nisso que a gente pegou. É na dor dessa mulher e fazer para que ela possa se sentir feliz. Mulher feminina, amada, aqui ela tem carinho, aqui ela tem acolhimento. Porque nós fizemos uma loja nesse estilo justamente para que isso acontecesse. Para ela chegar aqui e se sentir bem, se sentir confortável, se sentir acolhida, se sentir respeitada, sabe? Querida. Esse foi o objetivo da nossa loja. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tive câncer também, linfoma, eu tive de Hodgkin há mais de 20 anos. E estou aqui conversando hoje com a Graça. Essa é uma parte muito importante que você falou também, Graça. Esse atendimento, um atendimento especial. Essas mulheres que estão passando uma etapa na vida que é difícil, né? Muito difícil. E isso vocês aprenderam, você disse que a sua cunhada passou por isso. Já tem um tempo também, está curada. Como é que foi para vocês ajudar também nesse processo da sua cunhada? A minha cunhada, ela tem metástase, né? Ela foi diagnosticada, então ela vai estar em constante tratamento. Então por essa questão que a gente tem que ter sempre, um olhar carinhoso, uma forma carinhosa de olhar e por isso ter esse respeito. O fato de você ter uma metástase não quer dizer também que você vai morrer muito, pelo contrário. Basta você ter um controle bacana aí, né? Ir ao médico, fazer o que realmente ele manda, que você tem vida plena, normal, fazendo tudo normalmente, como qualquer outra pessoa faz. Entendeu? E esse olhar foi por isso. Porque a gente não pode simplesmente fadar as pessoas porque ela está passando por um momento ruim. Tem que falar, a gente tem que chegar com solução. Solução para essas dores. E não ficar escondendo ou disfarçando. Então vamos fazer coisa bacana para todo mundo. Entendeu? Foi por isso que nós criamos essas linhas, toda bonita, sofisticada, coisa boa, para elas irem para a praia, para elas se divertirem, para elas poderem ficar aí lindas e maravilhosas. Detalhe, o fator solar no tecido. Quem passou pelo tratamento ou passa, não pode ficar tomando sol. Então a gente tem o fator solar 50 na peça, que é mais uma proteção, quer dizer, além de passar o protetor dela, ela tem mais uma proteção no local, porque ele cobre. Vocês estão na loja, com essa loja, desde agosto de 2018. Isso. Mas você já trabalha nessa causa há algum tempo, né? Na luta contra o câncer. A gente está sempre junto por causa até mesmo da minha cunhada. E como nós temos um projeto de empreendedorismo também, nós criamos o Câncer Vida e Trabalho. Mas ele nasceu mesmo por conta da Monali, na verdade, né? Onde a gente traz essas mulheres para o universo empreendedor, né? Então a gente inclui elas novamente. Só que como empreendedoras. Então a gente vê qual é a capacidade de produção dela, o que ela faz, e a gente coloca ela no mercado e onde ela vai atender na capacidade dela. Então, assim, a empresa que contrata o trabalho dela, ela vai emitir uma nota fiscal, ela vai ser uma empreendedora mesmo, ela tem que estar legalizada, mas, por exemplo, ela vai fabricar um sutiã. A capacidade de fabricar o dela é 100. Então quem contrata sabe que ela vai conseguir produzir em um mês 100 sutiãs. Então foi um trabalho bem feito. Por quê? Ela consegue manter o protocolo dela, que seria o tratamento, ela consegue dar, cuidar, se cuidar, porque ela tem um período que ela tem que parar, por conta da química, por conta da rádio, e ao mesmo tempo está incluída no mercado de trabalho, está produtiva, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, minha mãe já falava isso, né? Então vamos fazer esse pessoal manter a mente boa, a mente sã, e ganhar, porque precisa, não precisa de dinheiro, precisa de trabalhar. Então é uma forma também que a gente conseguiu aí pra poder dar uma força. E qual é a tua formação? Eu sou formada em gestão e vendas. Você é uma vendedora nata. É que eu faço muita palestra por causa do projeto também, né? Então, assim, aí você acaba falando um pouquinho. Me fala uma coisa agora, entrando o Sebrae nessa história, no que ajudou o Sebrae? Tudo! O Sebrae pra nós, eu sou, assim, a gente costuma brincar, eu sou rata do Sebrae, cria do Sebrae já há 20 anos, há 19 anos, né? Nós temos uma empresa de locação de impressoras, que agora está com os nossos irmãos, e nós começamos a nossa história com o Sebrae, começa lá, lá de trás, já há muitos anos. E essa parceria continua até hoje. Maiores dificuldades pra vocês no início, na hora de colocar a Monali pra funcionar, e a manutenção da loja. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Você descobre como lidar, como acolher essas pessoas, como conversar, até mesmo de produto. Por isso que a gente começou a criar a coisa do ateliê, do ajuste da peça, fazê-la sob medida. É um aprendizado diário, gente. Isso aqui não tem ainda uma receita, até mesmo por ela ser muito nova, né? Ainda não tem, assim, uma certa receita. Mas todo dia, todo dia, a gente está aprendendo. De onde vem essa energia que você tem, assim? Você transmite pra gente aquela confiança. Isso aí, conversando também com a sua cliente, isso aí deve deixar ela bem pra cima. Mas é porque eu confio no que eu faço. Eu confio no meu produto, eu confio no nosso trabalho, sabe? Tudo que a gente está falando aqui é verídico. Ela vem, ela vai olhar, ela vai usar. Elas voltam de novo. Falou, nossa, eu adorei. Muitas mulheres que não são mastectomizadas estão usando a nossa linha, porque como ela é conforto, ela não tem ferro, ela não machuca, então a mulher se sente muito mais confortável. Umas que tem alergia na auréola, vem pra cá comprar também. Porque a gente vende a verdade, então esse é o primeiro ponto. Quando você vende a verdade, o que você fala é seguro. Porque a pessoa vem, então não tem o que errar. Como é a divisão do trabalho de vocês? Do teu e da Mônica? Da Mônica. Você viu que eu sou a que fala um pouco, né? Então eu sou a pessoa de vendas, eu sou aquela pessoa que sai, né? Que quando tem uma palestra, que vai levar o tema, sou eu que falo. E a Mônica é toda a parte de gestão. Obrigado, meu Deus. Obrigado a eu. Depois de bater esse papo gostoso com a graça, agora a gente vai ouvir um pouquinho da sócia dela, a irmã dela, a Mônica. Mônica, além de toda essa linha de moda praia, de sutiãs para as mulheres mastectomizadas, vocês têm muitas coisas ainda na loja, né? Então, trabalhamos também com a linha dos cosméticos. Os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia são bastante grandes. Então a gente trabalha também com a linha do sabonete, a gente trabalha também com a parte da área bocal, tanto gel dental, simulador de saliva. E aí, no caso, não é só para as meninas, né? Aí os meninos também podem precisar desse tipo de produto. Quem já viveu, como você falou, que já viveu. Nós trabalhamos com duas fábricas nacionais que têm o selo de aprovação da Anvisa, tudo direitinho, que já foi testado dermatologicamente e oncologicamente em pacientes em tratamento. A gente descobriu aqui com elas que muitas delas têm dificuldade de abutuar o sutiã, por exemplo. Então aí a gente criou uma linha que a abertura dele é frontal, que aí ela pode fazer sozinha, que ela mesma pode vestir sem ter necessidade. Porque quem faz esvaziamento axilar, ela perde muita mobilidade da mão, do braço. E a gente está aprendendo junto com elas todos os dias. Então, meu negócio é mais direto com as clientes mesmo. O interesse das empresas grandes, das grandes empresas, em fazer esse tipo de produto que vocês estão fazendo, vocês estão vendendo, não existe esse interesse? Olha, eu... a gente... por isso que a gente resolveu fazer. Não percebi nas empresas esse interesse. Não sei também, porque tem que ter uma confecção adequada para isso. Porque, por exemplo, não pode ter aro, não pode ter uma série de coisas. Tem que pensar que no contato com a pele tem que ser tudo um produto antialérgico, porque a pele fica mais sensível naquele lugar. Então eu não sei se o custo para eles, eles acham que não é viável. Eu não consegui detectar o porquê da rejeição desse público. Mas aí tem que ter também um atendimento especial para essas mulheres. E a maioria das lojas que vende, vende em grandes atacados, assim, então não tem um atendimento adequado. Porque aí tem que experimentar junto com o silicone para ver qual que fica adequado, qual que não fica. Tem toda uma orientação para a gente dar, né? Eu sou administradora de formação. Minha relação com o Sebrae... eu fiz todos os cursos do Sebrae, todos. É mesmo? É, inclusive em Pretec. Então, assim, você fica cinco dias sem dormir. Esse aprendizado você usa muito aqui? Uso bastante. Uso bastante. Porque aí a gente tem uma questão de você ver que é possível. Se você tem vontade de trabalhar, se você quer fazer alguma diferença, é possível. Algum caso apareceu aqui de alguma mulher em tratamento ou que passou por essa situação e que deixou você... Te tocou, assim, de você... Olha, na verdade, eu ainda estou... eu estou aprendendo a lidar com isso. Porque, assim, a gente acaba puxando muito para a gente, assim, a gente fica chateado com a situação, com todo... Se sensibilizado. Com todo o sofrimento delas. E tem umas que a gente até... a gente fica com vergonha da gente. Porque ela passou por todos os problemas, ela perdeu o seio, ela perdeu o marido e tudo. E ela está feliz e quer ficar bonita e tal. Aí você fala... E a gente reclama de alguma coisa. Aí a gente se sente pequenininho. Aí essas a gente fala... Poxa vida, quando eu crescer eu vou ser assim também. É uma lição, né? É, uma lição. E muitas delas são guerreiras. Assim, elas conseguem, acreditam em si, vão atrás. São histórias que ficam para a gente. Fica, fica. São muitos aprendizados. Com a Graça Bonfim e a Mônica Bonfim, fizemos mais um Bate-Papo Empreendedor.